A Fundação Antônio Dina já está há 40 anos funcionando. Antes que ela surgisse, surgiu o primeiro hospital do câncer do Norabelo, que já está com 50 anos. A Fundação Antônio Dina mantém hoje duas casas de apoio de pessoas vindas do interior do estado, que não tem como se manter em São Luís. Então essas pessoas ficam aqui. Aqui é um apoio muito grande que a gente recebe, quem vem de longe. Ainda mais nós estamos entrando em tratamento, como a radioterapia, todo dia. A gente tem que estar na rádio, todo dia não pode faltar, que é o sábado, domingo e feriado. E aqui é assim, quando uma sai para fazer uma rádio ou uma química, às vezes com benefício que as outras não tiverem, a gente recebe e entrega para as amigas. Eu sou voluntária aqui há 14 anos, perdi meu pai com câncer, não aqui no hospital do Norabelo, em Brasília. Mas aí, a partir do momento que ele morreu lá, eu tive essa ideia de vir ser voluntária. E para mim, foi um dos melhores presentes que Deus me deu, foi ser voluntária. Hoje eu faço peru para as crianças com câncer e senhoras que precisarem. Muitas bênçãos na vida. A saúde, a minha saúde, a saúde dos meus filhos, da minha família. Às vezes, a gente se emociona, né? Então, não, é sem palavras mesmo. A gente tem um setor de telemarketing, que pode vir fazer as doações em espécie, ou pelo próprio site da fundação. Além disso, a gente recebe também cestas básicas, material de higiene pessoal, material de limpeza, coxas de cama, tudo voltado para cá. Para vocês terem ideia, a gente fornece para esses pacientes, são seis refeições diárias que eles recebem. São quase 50 pacientes que ficam por dia na casa de apoio. Então, por dia, são 50 pacientes que a gente precisa alimentar aqui na casa de apoio. Para sentir isso mesmo, a pessoa tem que ser voluntária mesmo, sabe? Se dispor e vir mesmo, fazer. E ser voluntária, a pessoa tem que gostar. Tem que ter amor, né? Para ser um voluntário.